Música A partir de agora você acompanha o Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo o que acontece no Ministério da Saúde e ainda aproveita dicas para manter os hábitos saudáveis em dia. O Ministério da Saúde continua acompanhando e investigando o aumento dos casos de microcefalia no país. Até agora mais de 1.200 bebês que nasceram com a má formação foram notificados em 14 estados brasileiros. Quem tem as informações atualizadas é o repórter Luiz Felipe Leite. Mais de 1.200 casos suspeitos de microcefalia já foram identificados em 13 estados e no Distrito Federal. Pernambuco continua sendo o estado com o maior número de notificações. Em seguida estão os estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Já foram registrados também sete mortes. O Ministério da Saúde confirmou no último sábado a relação entre o vírus Zika com a microcefalia. Por isso é fundamental que a população se mobilize no combate ao mosquito Aedes aegypti, responsável pela disseminação do vírus da Zika, Dengue e Chikungunya. Nós teremos uma intensificação muito grande do combate ao mosquito pelo Ministério naquilo que lhe cabe, pelos estados, pelos municípios, com a concorrência, como havia dito antes, de outros segmentos de governo, com o chamamento mais intenso à sociedade de quem depende, em última instância, o combate ao mosquito pela eliminação dos criadores de dentro de casa, dos quintais, das áreas vizinhas das casas. Essa é uma situação inédita na pesquisa científica mundial. O Ministério da Saúde continuará investigando o tema para esclarecer como a transmissão do Zika ocorre, sua atuação no organismo humano, a infecção do feto e o período de maior vulnerabilidade para a gestante. Inicialmente, o risco está associado aos três primeiros meses de gravidez. Para mais informações, acesse a página do Ministério da Saúde. O endereço é este que aparece embaixo do seu vídeo. Luiz Felipe Leite, para o Boletim da Saúde. Mais de um milhão de pessoas doaram sangue pela primeira vez no ano passado. Mas o Ministério da Saúde quer aumentar ainda mais esse número de novos doadores e ainda fidelizar os antigos voluntários. Quem precisa de transfusão de sangue sabe como é importante contar com a solidariedade de pessoas como o Júlio, que sempre que pode, contribui para salvar vidas. Eu vejo como um ato de amor ao próximo, um ato de humanidade. Muitas pessoas precisam do nosso sangue e nada mais justo do que poder colaborar. Em 2014, cerca de um milhão de pessoas doaram sangue pela primeira vez, o que representa 38% do total das doações de sangue realizadas no ano passado. Débora faz parte deste grupo. Ela decidiu recentemente ser voluntária. Eu sempre tive vontade, mas como meu namorado doa sempre, aí eu aproveitei e vim também. Eu sempre tive vontade de doar e estou doando. Doar sangue é compartilhar vida. Este é o tema da campanha nacional de doação deste ano. O objetivo é sensibilizar novos doadores como a Débora e fidelizar os que já existem, como o Júlio. Atualmente, 1,8% da população brasileira é doadora de sangue. Os homens são a maioria e correspondem a 61% dos doadores. Mais da metade das doações são feitas por pessoas acima dos 29 anos. O importante para nós é sensibilizar as pessoas que doem, que venham doar sangue e mostrar para elas a importância dessa fidelização, que não doem apenas uma vez, que retornem para fazer novas doações. Nos últimos dois anos, o número de bolsas de sangue coletadas no país cresceu 5%, passando de 3,5 milhões para 3,7 milhões de bolsas coletadas. O índice está dentro do recomendado pela Organização Mundial de Saúde, mas o Ministério da Saúde quer ampliar essa quantidade. Isso porque o aumento das transfusões de sangue neste mesmo período foi ainda maior do que o coletado. Chegou a quase 7%. Durante o período de férias, os estoques nos bancos de sangue geralmente diminuem. Por isso, o Ministério da Saúde intensifica a campanha de doação nesta época do ano. É uma data em que os acidentes se aumentam, se multiplicam, em função desses grandes deslocamentos das pessoas. Então, é muito importante isso, sensibilizar as pessoas para a importância da doação e para que elas retornem a praticar esse ato mais vezes. Para ser um doador de sangue, é preciso estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos, estar alimentado e apresentar algum documento com foto. O Boletim da Saúde fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br, pelas redes sociais facebook.com.br e pelo Twitter, arroba Minsaúde. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.